Hoje o nosso Encena Cinema tá cheio de dicas por os apaixonados por filmes. Tem clássicos de graça e nas estreias da semana, um filme nacional rodado em Ribeirão Preto. Quem conta tudo pra gente é a Ellen Saccone. O assassino, o primeiro alvo, traz Michael Keaton como um veterano da Guerra Fria que recebe sua tarefa mais complexa como agente de treinamento da CIA. Treinar um ex-soldado das Forças Especiais, um estado psicológico devastado após a morte da noiva.